Eu sou Roberto Marcos, essa é a minha oficina de quarto, nesse vídeo vou mostrar para você como é que eu fiz a bancada da minha nova serra de bancada matrita 2704. Eu fiz essa bancada com rodas-retratos, porque na minha oficina o espaço é pequeno e tudo tem que se movimentar. Fiz a uma bancada com rodas-retratos para poder movimentar a serra no meu pequeno espaço que é um quarto de 12 metros quadrados. Quando eu preciso usar a serra, eu levanto as rodinhas e a serra fica fixa nos pés. Se eu preciso movimentar, eu aciono as rodinhas e consigo movimentar facilmente a serra pelo ambiente. Vocês vão ver a que você tem que fazer. E aí 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 Eu quero fazer um furo de Broca Foster em cima desse furo aqui já feito Como a Broca Foster precisa de apoio no meio, se eu tentar furar direto, vai sair fora do centro. Então Eu vi essa dica aqui no No vídeo de um gringo e vou passar para vocês. Qual que é a ideia? Eu faço um furo numa peça de trabalho do mesmo diâmetro do furo que eu quero fazer. Centralizo aqui no furinho que já está feito. Aperto com grampo. Aperto com grampo aqui, centralizo o furo e depois é só mandar brasa na parafusadeira. Vamos testar para ver se vai funcionar. Está centralizado ali. Vamos começar o furo. Depois eu coloco o furo na profundidade que eu quero, tirando o meu, esse meu gabarito aqui para fazer o furo. O furo do centro direitinho. Vamos começar a furar. Vamos ver como é que ficou o furo. Vou soltar o grampo, tem que ficar bem apertado para não rodar. Olha que legal que ficou. Agora, para eu colocar o furo na profundidade que eu quero, basta eu colocar a máquina ali e... Agora já tem o gabarito certinho para não sair do centro. Beleza? Mecanismo das rodas retratas funcionando de cabeça para baixo. Olha como é que funciona. Daí... A bancada fica móvel na hora de voltar para o chão e aí a bancada fica no chão. As rodinhas retratas tem essa alavanca aqui, que quando eu rodo... A base sai do chão e eu consigo movimentar a minha serra de bancada para cima e para baixo. E se eu preciso trabalhar com ela fixa, eu viro a alavanca para cá e as rodinhas... A base encosta no chão e as rodinhas não vão mais ter ação. Ou seja, eu só abaixo a alavanca quando me interessa mexer na serra de um lado para o outro. Como essa parte aqui eu fiz de tawari, porque quando eu tiver que fazer um movimento para... Movimentar a bancada, todo o peso da bancada vai estar nesse parafuso aqui, nesse parafuso aqui... Ou seja, esse esforço aqui, o peso da máquina, que vai estar aqui em cima, mais o peso da bancada... Vai estar empurrando, fazendo esforço para cá e vai estar... Vamos dizer assim, essa peça aqui tem que ser forte, né? Porque ela vai aguentar o peso aqui, aqui e aqui. Então, essas peças aqui eu fiz tudo de tawari, porque é uma madeira mais densa e mais resistente. Usei uma ideia de um vídeo que eu vi de rodas-retratos do Elias Leão, que está aí embaixo na descrição. E eu achei que ficou bastante legal essa bancadinha para a minha 2704. Aqui em cima, para prender a serra, eu coloquei essas buchas americanas ali. E aí, quando eu for colocar a serra em cima da bancada, eu vou parafusar com esses parafusos aqui, nas bustas americanas para a máquina ficar fixa em cima da bancada. Está aí a Maquita 2704, colocada em cima da base que eu fiz para ela. Vocês veem que ela está no mesmo nível da minha bancada. A Maquita é uma base com rodas retráteis, eu consigo movimentar a máquina para onde eu quero. E quando ela está no lugar certo, basta eu soltar aqui e ela fica fixa no chão. Atenção, povo! Aqui está fixa! Agora vamos levantar! Rodas-retratos! Levanta o lado de cá! Então chega mais perto! Levanta, pita minha! Levanta o lado de cá! E agora balança a roda! Levanta o lado de cá!